Que consolação tem o coração, descansando no poder de Deus, Ele tem prazer e glória de Deus. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, com o Seu muro. Descansando no poder de Deus, não esperarei nada de mim, descansando no poder de Deus. Eu volto no quarto amor, junto ao Deus, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, com o Seu muro. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, com o Seu muro. Descansando no poder de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Amor. Eu falei para os meninos que eu nunca monto assim um playlist porque a gente vai cantar na hora. Eu tenho que dar um branco assim, meu Deus, vai aqui. Eu acho que pode ser. A gente vai cantar bem alegre do que você vê, mas que possas querer, ainda nesse sentido. Com sombras escuras, nos caminhos teus, não se desanimam. Cante o rino, ó Deus. Cada problema você vai ver que Ele vai mostrar que há uma escada, há uma solução para a nossa vida. Cante o rino, ó Deus. Se meu coração estiver em paz, bem contente, alegre e sempre te acharás. Se meu coração estiver em paz, bem contente, alegre e sempre te acharás. Mostra fé no aberto, ache em seu favor e de tudo que sofres te esquecerás. Se meu coração estiver em paz, bem contente, alegre e sempre te acharás. Se meu coração estiver em paz, verás que o mar morris cada nuvem traz. Vem a voz negra noite, a hora matinal. Fica o céu tão brilhante, a voz do teu coração. Se meu coração estiver em paz, bem contente, alegre e sempre te acharás. Se meu coração estiver em paz, verás que o mar morris cada nuvem. Cada nuvem, cada nuvem traz. Cada nuvem traz. O meu coração estiver em paz, bem contente, alegre e sempre te acharás. Todo mundo traz. Aleluia! Tentando mistério de louvor.